O ar-condicionado acho que não está a funcionar, vai não? Não. Nunca funcionou. Olha, hoje estava um frio. Hoje estava frio porque estava frio. Hoje estava mesmo frio o quarto. E estava a funcionar o ar-condicionado. Estava mesmo. Está doendo? Não, tem só brilhantes ainda. Mas está doendo. Vai dar brilhantes na cabeça. É? Não há doido cabelo. O namorado está aqui. O namorado está aqui? O namorado. O namorado. E a minha namorada também. Mas há uma coisa que eu não percebi. Porquê? Porquê que tu não tens a nele? Amor é esse? É um pedido de namoro. Mas temos que comprar um ou dois. E oi? Isto não é o namoro. Esse é o pedido. Sabias? Sim, isto. Sabias que ela duvidou do teu avião? Eu percebi. Tu viste isso? A onda. A onda? Hum. Casa? Na sala ou no funcionário? É porque houve dois momentos. Houve um momento em que o Big disse. Tenho certeza que foi o Daniel que mandou. E oi Jesus. E depois o Pedro e a Teresa disseram a mesma coisa. E eu a pensava. Meu Deus, já é muita gente a dizer a mesma coisa. Espera aí. Anda muita gente a falar o mesmo assunto. Será que não é mesmo? Comecei a bater mal. Olha que eu estava. Eu fui imune deitar. Eu estava assim a pensar. Espera. Não pode ser. Já não dito qualquer coisa. Eu estava assim a pensar em várias hipóteses. Eu acho assim. Eu já pensava no assunto. Juro. Isto é um trem. Sim. E essa é de pedir namoro. Olha todas as coisas com o meu meu. Depois comprámos o meu igual. Eu? Então. Mas eu não tenho nenhuma. Claro. Depois comprámos o meu igual. Como é que as brasileiras sabem que ele está com punitivo? Depois comprámos o meu igual. Ah, eu achei que era estes. Não, eu não vou andar com destes. Não, mas não tem que ser igual. Não. Eu não tenho. E que é verdadeiro. Igual. Sim, não é? Ah, eu gosto do brilhante. Mas tu andas com o brilhante e com o outro. Sim. Eu gosto deste. E andas com esse. Só tenho aqui uma para fora. Vá cá. Não mais nada a apertar. Mas com este aqui, imagina. E com o outro aqui à frente. Vai sekão embordar assim, então, Jesus. Bem, não. Mas não vai... Portanto, não interessa. Este foi o... Como já te disse lá embaixo. O primeiro que me 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 me. O primeiro que me me me. Não, eu e a segunda. Me me me. Depois vinha o salão. Rito, rito, que vais ser a madrinha, pagas tudo.